Olha, o mês de março assume um papel fundamental na disseminação de informações e na sensibilização da população sobre a neuromielite óptica. E amanhã será realizado um evento que discutirá esse tema. A repórter Luciana Gói está chegando com mais informações sobre esse assunto, ela já aparece aqui no telão. Muito bom dia, Luciana. Explica pra gente como é que vai funcionar. Bom dia, Lini. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos do Sergipe Noir. Pois é, apesar de ser uma doença rara, ela pode acometer, inclusive, todas as faixas etárias e todos os perfis da população. Mas, normalmente, a prevalência acontece em mulheres, principalmente dos 35 aos 45 anos. E estamos aqui com o doutor Tiago Nascimento, ele que é neuroimunologista. Bom dia, doutor. Primeiro, explica pra gente o que é essa doença, quais as características que ela tem. Pronto. Bom dia, gente. Bem, ela é uma doença inflamatória, autoimune. Então, a neuromielite óptica é uma doença que tem um componente do próprio organismo se atacar. E quais são esses sintomas? Principalmente os sintomas visuais. Então, a pessoa tem a perda visual, né, que pode... Dormiu bem num dia, no outro dia teve essa perda visual progressiva, piorando, ou fraqueza em membros. Pode ter sintomas que se parecem algumas vezes com AVC, só que é um sintoma que permanece, é um sintoma que às vezes vai progredindo lentamente. Pode ter alteração urinária, ou seja, urina presa e fezes presas ou fezes soltas. E isso pode se agravar. É uma doença que deixa muitas vezes sequelas. Uma doença grave, rara, porém a gente percebe que nossa população nordestina, ela vem aumentando na questão dos dados, né? Pois é. Justamente para conscientizar sobre essa doença, amanhã acontece esse evento aqui no Hospital Universitário. Estamos ao lado da presidente da Associação Brasileira, Cleide Lima. Cleide, realmente é importante essa conscientização, não só durante março, né, mas durante todo o ano. Sim. O mês de março é o mês de conscientização sobre a neuromielite óptica, que é chamado de Maço Verde. Nós da Associação Brasileira construímos um projeto chamado Conexões Verdes, que são esses movimentos que a gente faz regionais em cada estado. E aqui a gente tem a parceria com o Cadine, que é o Centro de Apoio a Doenças Neuroimunológicas, para a gente poder construir juntos, unidos, uma conscientização maior, uma possibilidade de acesso maior e mais rápido ao diagnóstico, aos tratamentos. E aí eventos como esse, eles são importantes durante todo o ano, mas principalmente nesse mês, para que a gente possa levantar essa bandeira, mostrar que é uma patologia, que ela é rara, mas aqui no Nordeste ela acontece muito e que está sendo não dita. E aí a partir disso a gente consegue falar com os pacientes, com os familiares, com as redes multidisciplinares, e aí levar informação de qualidade, levar informação correta e fugir das fake news em saúde, que é a grande preocupação que a gente tem hoje, né, enquanto associação. Então o evento acontece amanhã das 8 às 12 horas, aqui no HU, e a gente está muito animado para começar a fazer esse movimento sistematizado e coordenado, estruturado aqui no estado do Sergipe, porque a gente precisa realmente levar para todos os lugares do Brasil, e é uma honra e um prazer enorme a gente estar aqui. Só rapidinho para a gente finalizar, quem quer participar, como é que faz? Então, até hoje ainda pode se inscrever, entra lá no Instagram do Cadine, é arroba cadine com D mudo, Sergipe, ou abnmo.oficial, e aí chama a gente lá no direct ou entra em contato no link da Bill que tem o telefone, né, e aí chama a gente que a gente consegue ainda incluir hoje, mas as vagas são limitadas, infelizmente, quem sabe no ano que vem a gente faz bem maior, mas ainda tem possibilidade de quem tiver interesse em participar, estar lá junto com a gente. Muito obrigada pela sua participação de vocês dois, volto com você, Aline. Obrigada, Luciana, pela sua participação, a gente segue com mais informação, Lucas.